Você sabe o que é CBX? Eu não tô falando de moto. E aí, cidadão solteropolitano, você tá ligado? Que não é só via adulto e avenida que melhora a mobilidade da cidade, né? E o que é que provoca engarrafamento também, pai? A chuva e barbeiragem também. Vias alagadas e as casas invadidas pela chuva afetam o trânsito e a saúde da cidade. Está em curso uma das maiores obras de macrodrenagem da história de Salvador. Com recursos do PAC, as obras já iniciadas pelo governo do estado irão beneficiar mais de 190 mil pessoas na região dos alagados, Massaranduba, Ribeira, Monte Serrá, Boa Viagem, Roma, Bonfim. A CBX vai ficar uma tchutchuca e até a praia vai ficar mais limpa. É bom para os moradores, para o comércio e para os turistas. Todo mundo ganha. Nascida e criada aqui na CBX, com muito orgulho. Alagava bastante aqui. Com fé em Deus, tudo vai mudar. Fica melhor as ruas, CBX de cara nova, com certeza. Além dos imensos benefícios para a saúde de Salvador, essa obra de macrodrenagem promete resolver o caótico trânsito da cidade baixa em épocas de chuva, que é de lei e vupai. Essas obras de macrodrenagem trazem mais segurança e conforto para todos. E prepara Salvador para o futuro, fazendo a cidade crescer de forma sustentável. Se ligaram, né? A gente faz o futuro é agora, meu povo. É por isso que o governo está presente, para Salvador seguir em frente. Avança, Salvador! Governo presente, futuro pra gente.